Bem, nós estamos na rua do Pé de Piqui, a última rua do bairro Vila Nova. Algumas semanas atrás, nós estivemos nesse exato ponto aqui, para falar da enxurrada, da água que invadiu essas casas todas aqui. Essas casas de madeira para trás ali, essas casas tudo foi invadido. Ali atrás, atrás de você, a casa também para lá, foi tudo invadido. Nós mostramos as imagens, a água invadiu tudo aqui. Bom, a Doniraci, que mora nessa rua, nos ligou ontem, para nós irmos aqui e mostrar uma outra realidade, uma outra situação. Dessa vez, não é água de chuva, é água de esgoto, é feze, é o trem fedido. Está insuportável o cheiro aqui. O cheiro não, o fedor, né? Que cheiro, olha só a situação. Aqui é que passa a rede de esgoto, né? E olha o que que virou. Essa água está correndo céu aberto. Ali, a casa 22, é a casa da Doniraci. Lá dentro da casa, na rede de esgoto da casa também, está tudo entupido. Nada funciona. E aqui, o esgoto está correndo céu aberto. E o fedor é insuportável. Vou chamar a Doniraci aqui. Doniraci, vem aqui. Doniraci é moradora há muito tempo aqui em Confresa. Quantos anos você mora em Confresa, Doniraci? Eu moro em Confresa, dentro do tempo que começou Confresa. Confresa era só aquele setor lá em cima, lá, que antigamente chamava Confresa Veia. Tudo aqui era tudo mato. Mas chegou, aí nós criamos o cílio, né? Tudo criado aqui, dentro do começo Confresa. Vocês estão aqui? Isso. Agora, se ela nos chamou aqui, justamente por isso aqui, é o que aconteceu. Passa para o lado de cá, vem, passa para cá, vamos mostrar aqui. Isso aqui já tem dias que está aberto desse jeito? Já, faz dias. E está fedendo. E está fedendo demais, ninguém suporta. A senhora, pode olhar para ali, Doniraci, em casa, na hora de almoçar, como é que é? Uai, é um cheiro, é uma catinga sem explicação. Dia e noite e dia. Fede demais, noite e dia fedendo. Você tem que ficar mais com a porta fechada, porque você não suporta. Fede demais. Isso aí adoece. Eu tenho uma criança, um neto que eu crio. Então, eu tenho medo. A gente mesmo, que é grande, não suporta. Não suporta. Agora, você disse que a encanação do esgoto ali está entupida. Ali, a encanação que vem do banheiro, para cá, para o esgoto, né? Aí, rebentou tudo, está tudo rebentado. Isso aí, tem tempo de ir lá na caixinha, lá está supitando para arriba. Está entupido, está tudo. E aí, você não chamou a gente aqui para mostrar a realidade? Chamei para mostrar a realidade, para ver como é que está. Você não reclamou para o pessoal da água de compresa? Não, ainda não. Porque eles vieram aqui, arrumaram, e aí a arrumação está aí, ó. Porque eu não vejo nada arrumado. Porque mexeram, mexeram aí, foi pior. Está aí a catinga aí, está tudo bagunçado aí. Nem ver, sequer não vieram aí para a gente pegar e falar, né? E pedir, né? Então, eu pedi. Falei, eu vou ligar e vou pedir. Por favor, vem arrumar. Porque a gente não suporta essa catinga, a doença, tem criança. Abasta a água. Quando vem a chuva aí, a minha casa fica no meio da água. E eu queria, por favor, pedir. Que eles não arrumaram a minha casa. Eu tomei uma decisão, entrei para debaixo da minha casa sem arrumar. Porque eu fui muito humilhada, entendeu? Você está falando dessas casas da senhora, aquelas casinhas populares. Porque a senhora ganhou e até hoje não terminaram. Não terminaram e eu passei para dentro, estou aí. E eu queria que pelo menos eles fizessem o favor de arrumar isso aqui e jogar umas caçambas de cascaia aí. A senhora fica ilhada quando chove aqui, né? Ilhada. Todo mundo. Aqui a irmã Raquel ali, a água entrou, foi lá dentro. Aí eu estive aqui no dia, a água invadiu. Eu não estava aqui, estava na chácara. Aí uma amiga minha que foi que me ligou, entendeu? A situação por aqui, então, dessa questão do esgoto, difícil. Não está bom não, está difícil. Difícil mesmo. Fedendo mesmo. Fede demais. Ninguém aguenta. Olha só que situação, gente. É uma situação complicada. Porque, na verdade, é um... Olha, vocês não têm noção. É porque você está em casa, você não consegue ter esse fedor que nós estamos sentindo aqui. A casa está aqui. A casa está fedendo, tá? Meu Deus do céu, cara. O trem é insuportável aqui. Então, a gente pede atenção da Águas de Confresa, por gentileza. Dá uma olhada com atenção aqui na Rua do Pé de Piqui, porque a coisa por aqui está feia. A coisa aqui é a Rua do Piqui. Rua do Piqui. Rua do Piqui. Que é lá, aquela lá que cruza lá, é a Rua do Pé de Piqui. E aqui é a Rua do Piqui. É a Rua do Piqui. É. Aqui é a Rua do Piqui. Atenção, pessoal da Águas de Confresa, por favor. O trem por aqui está feio. Está insuportável o fedor aqui na Rua do Piqui, que é a última rua do bairro Vila Nova. Com as imagens de Acácio Ezra e Lário Tavares para o RNA Notícias. Música Música